A CIDADE NO BRASIL Neste mundo, nada é impossível. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer demônio que prejudique os humanos deve ser enviado de volta ao seu mundo. Elohim e Sai. Elohim e Sai, eu suplico. Eu suplico com todas as forças. Mas o que é a felicidade para toda a humanidade? Felicidade é um desejo. Demônios são atraídos pelo cheiro do desejo. Agora o coração delicioso do Akumakun vai ser todinho meu. Pode dizer adeus a Mephisto III, tá? Destrofai, para com isso! Eu vim te salvar. Akumakun! Mephisto! 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 Mephisto!